E aí, salve salve galera, eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. É galera, 2024 já chegou e com ele muitas novidades no Clash of Clans, não só no Clash of Clans, mas na Supercell como um todo. Novos jogos estão chegando, jogos antigos estão sendo remodelados e muita novidade na equipe de desenvolvedores do Clash of Clans e dos outros jogos da Supercell. Então se você quer ficar bem informado sobre tudo que rola no Clash of Clans e nos jogos da Supercell e chegou nesse canal de paraquedas e ainda não é inscrito, Tu já sabe velho, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada que eu trago aqui e vamos pro vídeo porque esse vídeo tem revelações insanas. Alguns dias atrás eu trouxe pra vocês um vídeo falando sobre uma possível nova atualização que estaria chegando no Clash of Clans. Como vocês já sabem, no mês de dezembro nós recebemos aí o novo centro de vila, o centro de vila 16. E ele trouxe grandes mudanças no nosso jogo que foi a chegada aqui do nosso ferreiro junto com os equipamentos dos heróis. E aqui nos equipamentos vocês viram que já foi lançado de cara 4 equipamentos comuns pros heróis com exceção da campeã real. A coitada só tem 2 equipamentos comuns e isso já deixa bem claro que a Supercell tá planejando trazer mais equipamentos comuns pra nossa campeã real. Mas isso se dá também porque a campeã real é a última heroína a ser desbloqueada no jogo e ela só é desbloqueada no centro de vila 13. E muita gente nem sequer chegou ainda no CV13. Por isso que tudo da campeã real é um pouco mais difícil de ser liberado do que dos outros heróis aqui do jogo. Pra você ter uma ideia, o nosso rei é o primeiro herói a ser liberado e ele foi o primeiro herói a ter o seu equipamento épico lançado no Clash of Clans. E muita gente vai perguntar nesse vídeo, mas Rafa, quando que a manopla do rei vai voltar pra loja? Bom galera, pra ser bem sincera, nem a equipe da Supercell avisou isso pra gente ainda. Nem pra eu falar pra vocês que eu vou dar um spoiler, não tem essa informação oficial. Porém, eles falaram que essa manopla voltaria pro jogo de 1 a 2 meses após o evento ter sido lançado dentro do Clash of Clans. O evento foi em dezembro, nós estamos em fevereiro, segundo mês do ano. Então quer dizer que tá mais perto do que longe dessa manopla voltar aqui pro jogo. Na minha opinião, na próxima atualização, eles vão liberar ela no comerciante. E mais ou menos aí vai custar umas 1.500 gemas, eu já trouxe vídeo sobre isso aqui no canal. Segundo equipamento épico é o da rainha, é o equipamento aqui flecha congelante. E esse equipamento já tá na loja e você já consegue comprar com as moedas de dragão. Então se você não quiser ficar aí sem equipamento, escolhe essa daqui porque é uma das melhores coisas pra você fazer com essas medalhas. Os equipamentos épicos dos heróis, tá? E provavelmente, como vocês já sabem, eu já trouxe vídeo também aqui no canal, a Supercell vai lançar, na próxima atualização, um equipamento épico aqui pro nosso Grande Guardião. Por quê? Porque eles agora tão com essa mania de sempre dar spoilers nos vídeos de lançamento das skins. E no último vídeo de lançamento das skins, as skins do Ano Novo Lunar, eles deram spoiler, também tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima e o vídeo no primeiro comentário fixado. Então já sabemos que teremos um próximo equipamento épico e será do Grande Guardião. Falando em mudanças no jogo, né? Nós sabemos aí que nós tivemos duas novas, entre aspas, velhas construções aqui no centro de Vila 16. Que foi o Canhão Ricochete, que é a fusão de dois canhões e a Torre Murchaqueira, que é a fusão de duas torres arqueiras aqui do nosso Clash of Clans. E isso abriu mais pra que nas próximas atualizações a Supercell continue fazendo esse tipo de fusão. Porque vocês já sabem que é um dos maiores problemas aqui do Clash of Clans, o espaço da nossa vila. Mas ó, muita construção ainda não foi melhorada, não teve nível novo nessa atualização. E como vocês já sabem, já foi anunciado. Quem não viu, vai ver agora o vídeo do próximo Mundial do Clash of Clans. É, a Supercell tá investindo bastante no competitivo e já tá trazendo aqui as informações do próximo Mundial de Clash. Na manhã de hoje, esse vídeo já foi anunciado nas redes oficiais aí do Clash of Clans. E eu tô trazendo pra vocês aqui. Então, tudo indica que sim, a próxima atualização tá muito perto de chegar. E eu sei, eu sei que as pessoas mais fervorosas vão falar Ah, Rafa, mas isso é só especulação, velho. Não tem nada que prove que tá chegando essa atualização. Até porque, como você mesmo acabou de falar, acabamos de receber uma atualização aqui no Clash of Clans. Sim, meu caro gafanhoto. Eu falei isso que acabamos de receber uma atualização. Mas, ó, quero mostrar um pequeno spoiler aqui pra vocês sobre o que a própria equipe do Clash of Clans tá postando em suas redes sociais oficiais. Eu tô aqui no Twitter oficial do Clash of Clans e no dia 13 de fevereiro eles fizeram esse post aqui, né? Falando o seguinte, o novo vídeo do Clash On está em progresso. Colocaram o progresso em aspas aqui, na verdade em asteriscos, um olhinho aqui do curioso. Por favor, não faça Photoshop nessa foto. Claro que a gente vai fazer, né? É óbvio. Cês tão vendo aqui que tem o Fernando e tem o Deryn, que são os community managers do Clash of Clans. E esse progresso aqui entre asteriscos, né, indica que o quê? Que eles estão trazendo uma nova atualização pra quem entende aí nas entrelinhas. Alguma coisa nova vai chegar no Clash of Clans. E, na minha opinião, provavelmente seja essa tão esperada atualização com o restante aqui, ou pelo menos metade das coisas que tem pra liberar no centro de Vila 16. Porque tem muita coisa ainda pra eles trazerem aqui pra nosso centro de Vila. O lançamento das prévias do Mundial de Clash of Clans. Provavelmente as etapas aí das pré-qualificatórias e qualificatórias comecem já nos próximos meses. Geralmente começa no mês de abril e maio com as primeiras competições do ano oficiais. Então isso aqui já mostra que a galera do Clash of Clans tá de vento em popa, trazendo bastante conteúdo pra gente. E já que nós estamos falando sobre o futuro, o passado e o presente da Supercell, dos jogos da Supercell, eu quero mostrar pra vocês o pronunciamento oficial do Will Kapananen, que é o CEO da Supercell. O cara que comanda toda essa empresa gigantesca de jogos mobile, tá? E que agora não são apenas mobile. Aqui no pronunciamento oficial, lógico, eu não vou ler na íntegra, mas eu vou deixar no primeiro comentário fixado pra quem quiser dar uma olhadinha lá o link pra vocês terem mais informações. Basicamente 70% desse pronunciamento foi o Will Kapananen falando sobre as mudanças que a equipe, principalmente ele, demoraram bastante tempo pra trazer pra Supercell. Não só pro Clash of Clans, mas pra Supercell no todo. Eles passaram muito tempo pensando em tudo que eles já haviam conquistado e isso acabou atrasando muito o progresso dos jogos e trouxe um arrependimento pra ele e agora ele tá tentando reverter essa situação. Mas como assim, Rafa? Bom, você já sabe que uma das coisas mais importantes que a galera da Supercell preza como um todo é o seu objetivo e a sua cultura, né? E qual é esse objetivo? É criar os melhores jogos e que esses jogos sejam jogados pelo maior número de pessoas possíveis e que eles sejam apreciados por muitos anos, lembrados para sempre. Essa é a cultura, é o pensamento da equipe da Supercell. E isso vem acontecendo durante esses anos. Mas como eu já falei pra vocês, eles acabaram se prendendo tanto a essa cultura que deixaram de apreciar as oportunidades novas que o mercado abriu. E sobre isso, o Wilka Pananen comentou bastante nesse pronunciamento, né? O que eles deixaram de fazer com os jogos da Supercell. Desde 2018, a Supercell não traz nenhum jogo novo. O último jogo lançado foi o Brawl Stars, justamente lá em 2018. E os seus jogos vieram tendo uma decaída muito grande durante esse tempo. Pra você ter uma ideia, em 2016, a Supercell era a empresa top 1 do mundo no ramo de jogos mobile. E agora, em 2023, eles saíram do top das 10 maiores empresas. Então, eles caíram bastante no ranking e isso também trouxe essas mudanças pra Supercell. E uma dessas mudanças que tava realmente precisando acontecer era na equipe de desenvolvimento dos jogos. Não só do Clash of Clans, mas de todos os jogos da Supercell. Todos tiveram uma caída enorme, inclusive o Brawl Stars, que hoje é considerado o jogo mais importante, né? Pelo menos o mais rentável da Supercell na atualidade. E eles trouxeram essas mudanças na equipe. Hoje, eles contam com mais de 100 desenvolvedores. E o Wilka Pananen deixou bem claro que eles estão tentando aumentar a equipe pra que consigam trazer mais conteúdo pra cada jogo específico. Vocês perceberam isso no Clash of Clans, né? Fazia muito tempo que nós não tínhamos eventos no Clash of Clans que fossem eventos novos. Geralmente, era reaproveitando eventos anteriores. E desde o Halloween, nós estamos tendo cada evento um evento diferente, com tropas sazonais diferentes, com skins e tudo mais. Então, tem muita coisa nova chegando no Clash of Clans, atualizações mais frequentes. Isso tudo é visando a chegada de novos jogadores no Clash of Clans, né? E não só no Clash, mas como eu falei, nos outros jogos da Supercell. Aqui nessa parte, ele fala sobre o que o mercado procura e o que a Supercell tá trazendo pro mercado. O que eles não faziam antigamente. Que era trazer atualizações com mais frequências, justamente por conta da equipe ser um pouco reduzida. E essas mudanças que eles estão fazendo na equipe agora, na empresa, é justamente pra minar um pouco essa demora em lançamento de novos jogos e também de atualizações. E falando em jogos da Supercell, aqui também ele tá falando sobre os novos jogos, né? Eles estão aí prestes a lançar três novos jogos, Clash Mini, que já tá bem avançado, já teve várias atualizações. O Moco, que é um jogo de RPG, eu acho que é o primeiro jogo, se eu não me engano, da Supercell. Eu já trouxe falando sobre esse jogo aqui no canal, vou deixar o link no primeiro comentário. E o Squad Busters, que na minha opinião é um dos jogos aí que tem uma possibilidade muito grande de ser lançado globalmente, né? Desses três jogos aqui, o Clash Mini e o Squad Busters, eu acho que eles têm uma grande probabilidade de serem lançados globalmente. E ainda acho que esse ano de 2024, um desses jogos aqui realmente venha pro global. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esses três jogos, eu vou deixar o link do site de cada jogo aqui. Vocês estão vendo que aqui no site do Clash Mini, temos aí o Clash Heroes, né? Na época que o Clash Mini foi apresentado a nós, eles apresentaram três jogos. O Clash Mini, o Clash Heroes e o Clash Quest. O Quest já foi eliminado aqui da Supercell, eles encerraram o jogo, né? Desligaram o servidor. O Clash Mini tá recebendo várias atualizações e o Clash Heroes simplesmente está esquecido. Eu particularmente não vi em nenhum lugar da Supercell, ninguém comentando sobre esse jogo. Inclusive pedi informações, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, nada foi passado. Esse aqui é um dos jogos que eu mais esperava ser lançado, mas por enquanto nada além dessa página aqui do jogo, onde você pode se inscrever pra receber mais informações. Inclusive, aqui dentro do próprio site, tem imagens do jogo, né? Você pode ver como que era o jogo lá no começo, quando ele foi apresentado. Se eu não me engano, foi em 2022, se eu não me engano. Em 2022 que ele foi apresentado. Então faz bastante tempo que o Clash Heroes foi apresentado pra comunidade, mas até então, nada, né? Cajipitibiribas, de vir o jogo aí. E o próximo site aqui é do Squad Busters. Eu também já trouxe vídeo aqui no canal sobre ele. E na minha opinião, é um dos jogos aí que tem mais... Como que eu posso falar? Que tem mais cara de quem vai ser lançado, né? Porque já teve muita coisa falando sobre esse jogo nas redes sociais e em todos os lugares aí. O terceiro jogo é o Moco, que é um RPG. Eu já trouxe informações sobre ele aqui no canal também. Já joguei o jogo, já mostrei pra vocês algumas partes importantes. Trouxe gameplay e muito mais. Se vocês quiserem saber mais informações, é só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado. E vocês podem se inscrever aqui no site dos jogos. E sempre que tiver algo novo disponível, você vai receber aí no seu e-mail também. E eu quero mostrar aqui uma coisa bem interessante pra vocês. Eu sei que muita gente vai falar, mas o Clash of Clans dá muito dinheiro pra Supercell, né? A Supercell tá virando mercenária. A Supercell tá fazendo o jogo virar Pay to Win. É, galera, nem tudo que parece é. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Não acreditem em tudo que vocês ouvem falar por aí. Lá na Finlândia, eles têm todo ano a obrigação de mostrar publicamente como que foi o faturamento das empresas, tá? A lei da Finlândia, ela é bem rígida sobre essa parte financeira, direitos de empregados e tudo mais. Então, todo ano, eles têm que mostrar como foi o faturamento. E tá aqui o Yuka Pananen mostrando o faturamento da Supercell no ano passado. E por incrível que pareça, foi uma queda aí em relação ao ano anterior. A receita do ano de 2023 foi 1.7 milhões de euros. Uma queda de 4.2% em relação a 2022. Então, mostra que realmente os jogos tiveram uma queda. Esse é o nosso vídeo de hoje, trazendo um pouco do resumo do que tá chegando aí em 2024. Vocês viram que tem muita coisa aqui pro Clash of Clans e pros outros jogos da Supercell. E eu já coloquei aqui na aba Comunidade do canal que eu vou trazer outros jogos da Supercell aqui no canal, né? Vou fazer a cobertura das atualizações do Brawl Stars. Geralmente, esses vídeos vão sair pela parte da manhã. E os vídeos de Clash of Clans, basicamente, ali no finalzinho da tarde, começo da noite. O foco do canal continua sendo Clash of Clans, mas eu vou abrir espaço pra outros jogos. Até porque o canal também precisa se manter. Tô indo nessa. Falou, valeu, é nóis, fui tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui.